E aí, Pedro já tá com uma... E aí, nós pudemos gravar um clip daquela lá, hein? Óh, de fato, de fato, de fato, de fato, de fato. Gravar, 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 gravar? Vamos lá. Amo é pesada, mas não é um rango, eu falo dinheiro pra subir bem além do... Esse arrombado tá falando tanto na inveja, seu corpo furado igual queixo... Olha pra nave pro dente do preto, cê não faz chup, cê não tem molência... Se eu passo na Blitz, já vira notícia, tô spando na net querendo minha mídia... Pra da Milano, mandei pra minha mina, gastando uma bala no shopping, na Kill... Me foda com cheque, me foda com adílio, dinheiro na conta, levanta autochina... Eu boto esse beat da Mato Luzino, por isso alguns manos chamam de curina... Meu mano, você tá sabendo, por que você tá se trependo? Colou na favela, ficou tão perdida, alguns manos chamaram de neve... Fumando as velas e cacobendo, cê pega esse beat dá medo... Ultimamente tu fumando tanto que até meu pulmão tô querendo... Fumando essa flow com esse drive, cê fala bastante e não faz... Paparazzi, cê que tão me seguindo, eles viram mandando sinais... Let's go! Roba Maurício! Sou enfiado na merda do limpo... Ele é tão brega, só diz, eu não vi... Essa porra no estúdio, pra mim é mal sim... Tos fino barras e barras... Barras e barras... Entra de fato é de fato... Tos tudo tos fino barras e barras... Entra de fato é de fato... Eu tô acostumando com a vida de luxo... Gasta no tudo, mas só é coisa fut... Tipo miode, fiz em Dona e Luz... Cê não fumo essa erva, meu mano, eu assuro... Olha pra nave, pro dente de prata, certeza que é isso que te incomoda... Cê não faz trap, cê faz bossa nova... Cê não faz trap, cê faz bossa nova... Que dá um ano pros caras... Que cê vai ver os caras andando de meca... Não coloca um rapper brega... Que esses caras passam minoxídeo na terça... E vê se não testa minha choppa... Te escreve por extenso, ponto e envia... Eu não declaro nem a grana... Lava essa merda, meu estúdio é uma lavanderia... Eu vou no shopping, gasto meme... Antes não tinha, agora eu tenho... Antes de conquistar minha grana... Eu conquistei o meu respeito... Movimento a rua, me sente no Jimmy... Ela me pide no Jimmy... Não olha pro preço... Só olha se tá combinando com a merda da skinny... Tamo na posição de ataque... Eles de brandilí, eu de design... Eles de brandilí, eu de design... Metropa tá full, nóis tá o crime... Ela me quer porque eu sou o asso... Enrola esse boy igual money no elástico... Escondo dinheiro debaixo do plástico... Queimando opinião no carro automático... Tic tac, toque toque... Na sua porta com odé... Cê devia, não pagou... Clec, clec, clec... Clec, clec, clec... A grama é pesada, mas não é um hang... Eu fui afanando dinheiro pra subir minha lei... Esse arrombado tá afanando tanto... Nóis deixa seu corpo furado igual queijo... Olha pra nave pro dente do preto... Se não for chope, cê não tem molejo... Olha pra nave pro dente do preto... Se não for chope, cê não tem molejo... Se eu passo na blitz, já vira notícia... Tô explorando na net, querendo minha mídia... Pra da Milano eu mandei pra minha mina... Gastando uma bala no shopping aqui... Não foda com cheque, não foda com xe... Mas de dinheiro na conta eu levanto alto e cheiro... Eu mato esse beat da mato no rino... Por isso alguns manos chamam de coringa... Por isso alguns manos chamam de coringa... Alguns manos chamam de coringa... Trê pra vente da manovar... Tivinh de do cartão... Trê pra vente do cartão Argento verde... P todos aos pressupistas...